Fala rapaziada do canal RB Futebol, mais um vídeo no nosso canal e nesse vídeo confirmando aí a nossa escalação para a rodada de número 9 do Cartola FC 2020. Vamos aqui confirmar a nossa escalação, começando aqui pelo nosso goleiro. Eu estava na dúvida, pessoal, entre dois goleiros, o Marcelo Lomba e o goleiro do Fortaleza, o Felipe Alves. O que acontece, pessoal? Deixa eu passar para vocês. O Marcelo Lomba está sendo o goleiro mais escalado aí dessa rodada de número 9 e ele realmente tem tudo para sair com SG. Só que eu imagino que você esteja tendo dificuldades com as cartoletas, como eu estou tendo. Eu tenho 131 cartoletas, mas estou tendo dificuldades aí para montar o meu time. Então eu creio que você tem também dificuldades aí para montar. Então eu resolvi aí a dificuldade que eu estava tendo nas outras posições, principalmente no goleiro. Por quê? Porque eu optando aí pelo Marcelo, pelo Felipe Alves, eu consegui aí quatro cartoletas, pessoal. Porque o Felipe Alves está baratinho, 2.93 e o Marcelo Lomba está um pouco mais caro, está custando 8.85. E qual foi o critério aí para eu escolher o Felipe Alves? Eu vou colocar aqui para você ver nos scouts de defesa e você vai ver quantas defesas o Marcelo Lomba tem. Olha aqui, ele tem zero defesa. Ele não fez nenhuma defesa difícil nesse campeonato, pessoal. Está aqui, zero defesa difícil. Aí eu pensei, poxa, um goleiro que não fez nenhuma defesa difícil, ele não pode estar no meu time. E olha aqui também, pessoal, ele negativou nas últimas duas, menos 3.10 e menos 4.90. Então eu pensei, um goleiro que negativou nas últimas duas rodadas e não tem nenhuma defesa difícil, ele não pode estar no meu time. E aí o Felipe Alves, que é o goleiro do Fortaleza. Cadê o goleiro do Fortaleza? Ele está aqui, com 2.96. Ele tem duas defesas difíceis. Está vendo aí? Ele tem seis, perdão. Aqui eu coloquei, está aqui escrito duas aqui, né? Olha aqui, ele tem seis defesas difíceis. Ele tem seis defesas difíceis e ele está a quatro jogos sem negativar. Olha como você analisando com calma. Olha só, ele está a quatro jogos sem negativar. O Marcelo Lomba nos últimos dois negativou as duas últimas partidas. Ele tem seis defesas difíceis e o Marcelo Lomba não tem nenhuma. E ele está bem mais barato. Então o Felipe Alves está no meu time para essa rodada de número 9. A gente pode errar? Claro que a gente pode, pessoal. Mas olhando aqui pelas últimas rodadas, as pontuações do Felipe Alves estão melhores. E também as defesas difíceis, que ele já tem seis. E o Marcelo Lomba não tem nenhuma. Vamos aqui para a nossa dupla de zaga. Eu estava na dúvida, pessoal. Vou colocar aqui. Primeiro que eu não tenho dúvida é o Vitor Cuesta. Está aqui no meu time. E a dúvida que eu estava tendo era entre o Rafael Vaz. Está aqui. Rafael Vaz, que ele já tem um gol. Tem sete desarmes. Só negativou uma vez. E eu estava na dúvida entre o Rafael Vaz e o Miranda do Vasco. Miranda do Vasco está aqui. Negativou uma vez. E duas pontuações que ele não negativou. Tem zero desarmes. E o critério que eu uso, pessoal, aqui. Eu vejo o Rafael Vaz com mais chances de fazer gol. Ele bate falta. Ele chega bem na área. Em contrapartida, o Miranda está mais barato. Então, se você não tiver cartoletas aí suficiente, tiver bem ruim de cartoletas, o Miranda é uma boa aposta aí para você jogando contra o Atlético do INS dentro de casa. Como eu tive cartoletas sobrando para escolher o Rafael Vaz, eu vou no Rafael Vaz contra o Curitiba dentro de casa. Meus dois laterais para essa rodada. Felipe e Jonathan, pessoal, uma ótima dica. Felipe e Jonathan, ele não negativa. Não negativou em nenhuma rodada. Está aí. Ótima dica. E também o Egídio do Fluminense. Cadê o Egídio do Fluminense enfrentando o Flamengo? Olha aí, pessoal. Ele não negativou em nenhuma rodada. Tem uma assistência. 38 desarmes. É o lateral que desarmou mais aí no campeonato. Então, uma ótima dica para você. Eu só não vou colocar o Egídio com meio do Flamengo. Como eu vou com medo do Flamengo, eu não posso colocar o Egídio. Meu lateral para essa rodada, Iago Pikachu do Vasco. Outra boa dica que eu vou te dar aqui. Cadê o Iago Pikachu? Para eu colocar aqui. Pikachu está no meu time. Cadê o Pikachu? Pikachu, Pikachu. Está aqui. Iago Pikachu está no meu time. Uma ótima dica que eu dou para você também é o Vitor Luiz, que volta hoje jogando contra o Atlético Paranaense. Em dois jogos, ele já tem sete desarmes, pessoal. Em dois jogos, ele tem sete desarmes. Então, uma ótima dica aí para você colocar no seu time para essa rodada de número nove, o Vitor Luiz. Meu segundo lateral, deixa eu logo confirmar aqui, é o Reinaldo do São Paulo. Vou com o Reinaldo do São Paulo contra o Bragantino dentro de casa. Nossos três meias para essa rodada. Eu vou colocar aqui o Thiago Galhardo contra o Ceará. O Rodriguinho é uma ótima dica contra o Grêmio dentro de casa. Nenê, Nenê, não negativa também, pessoal. Está aí, não negativa. É uma ótima pedida também contra o Flamengo dentro de casa. Patrick também é uma boa dica. Eu vou no Benítez do Vasco, enfrentando o Atlético Goianiense dentro de casa. É o meu meia também, entre os três. Não negativou nenhuma partida. E eu vou com Everton Ribeiro do Flamengo. Cadê o Everton Ribeiro? Está no meu time, por isso que eu não vou colocar o Egídio. Cadê o Everton Ribeiro? Everton Ribeiro está aqui, custamos sete cartoletas. É o meu terceiro meia para essa rodada de número nove. A gente vai para os nossos três atacantes. Agora, o primeiro é o Di Marinho. Está no meu time contra o Atlético Paranaense. Esse jogo contra o Atlético Mineiro. Esse jogo aqui tem... Eu acho que vai sair muitos gols, pessoal. Porque os dois times vão para cima. Cuca contra o Sampaoli. Eu acho que é um jogo para muitos gols aí. Santos e Atlético Mineiro. Meu segundo atacante é o Cano contra o Atlético Goianiense. E meu terceiro atacante fica aqui na dúvida entre três, pessoal. Três eu estou na dúvida. Gabigol contra o Fluminense no Crássico. Tem o Luciano enfrentando o Bragantino dentro de casa. E temos aqui o Elton Paulista do Fortaleza enfrentando o Sport. Três ótimas dicas aí. O Elton Paulista, o Luciano e o Gabigol. Dúvida com o El, pessoal. Porque são três bons atacantes. E isso aí é questão de sorte também. Escolhe o Elton Paulista, o Luciano e o Mita. Escolhe o Luciano, o Gabigol e o Mita. É questão de sorte. Mas eu vou no Luciano do São Paulo. Nosso técnico para essa rodada é o Thiago Largue do Goiás. Que está bem baratinho aí enfrentando o Curitiba dentro de casa. Então foi aí o nosso time. Meu capitão é o Thiago Galhardo. Estou numa dúvida cruel entre Thiago Galhardo e o Marinho para capitão. Mas eu vou no Thiago Galhardo. Então está aí escalado a minha escalação para a rodada de número 9. Felipe Alves é o goleiro. Reinaldo e o Pikachu nas laterais. Rafael Vaz e o Vitor Cuesta. Meus três meias, o Thiago Galhardo, Everton Ribeiro e o Benítez. Marinho, o Luciano e o Cano são os meus atacantes para essa rodada de número 9. Boa mitada para todos, pessoal. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe. Forte abraço a todos. E até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.